E agora vamos falar um pouquinho de um assunto que está presente aí nas nossas vidas todos os dias, os impostos, né? Como a gente está pagando imposto, viu? Eu pedi para fazer um levantamento agora há pouco, o Impostômetro registrou R$ 1,299,891,073 de impostos só em 2017. É muita coisa, né? Para os políticos aí então acabarem gastando, metendo a mão e fazendo tudo isso que a gente tem visto na política nacional. Bom, o que isso tem a ver com a nossa região? O que tem a ver com o nosso dia a dia? Com os dias dos pais chegando, esse número deve aumentar ainda mais. Sabe por quê? Tem muita gente que está pensando no que vai comprar nessa data que é bastante especial. Mas você deve se perguntar então, quanto será que nós pagamos de impostos dos produtos mais típicos aí, mais comuns para os dias dos pais? A gente preparou uma reportagem para colocar na ponta do lápis e eu posso te adiantar, viu? Você vai se surpreender com esses números. Acompanhe. A data é especial e para muitos não pode passar em branco. Seja uma lembrancinha ou um presente mais caro, o importante sempre é agradar quem a gente ama. O que você vai querer dar para o seu papai nesses dias dos pais? Aquele. Camiseta? Sim. Um relógio? O seu também? Também um relógio. As opções são variadas e despertam interesse, mas também trazem um alerta. O valor dos impostos que pagamos ao adquirir um produto. Uma pesquisa da BDO, uma das maiores empresas internacionais de contabilidade, auditoria e consultoria tributária, listou o valor dos tributos nos itens mais procurados para o dia dos pais. Na compra de uma camisa ou de um tênis, por exemplo, o consumidor vai pagar só de impostos quase 28% do valor do produto. Ao adquirir um relógio, aproximadamente 47% são de impostos. A mala chega a quase 49%. Já o perfume lidera o ranking, com quase 100% de impostos, praticamente o dobro do valor do produto. Para que tanto imposto? Um imposto mais barato, você compraria mais. Eu ficaria bem mais contente em dar um perfume só para o meu esposo, para o dia dos pais, como se fossem as duas de ano, de presente. E o restante do imposto que eu fosse pagar, investisse em educação e saúde. Impostos altos que assustam os consumidores e que são conhecidos como invisíveis ou indiretos. Um exemplo mais claro é o chamado ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadores e Serviços. Outro imposto importante de competência federal é o chamado IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse IPI e o ICMS são os grandes vilões do ponto de vista do preço final do produto. Já os produtos importados têm uma carga tributária ainda maior, por quê? Porque sobre eles incide imposto de importação. Por isso, alguns produtos que você vê, como perfumes, têm uma carga tributária mais elevada, porque é um produto geralmente importado, ou alguma parte desse produto foi adquirida no exterior, algum insumo componente ou matéria-prima, encarecendo o preço final do produto em termos de impostos inseridos. Ainda segundo os especialistas, quanto mais impostos, maior a chance de um comércio ilegal. Nós temos estudos em termos mundiais que mostram que há um limite para a carga tributária. Cada país tem um limite. Quando esse limite, ou seja, esse volume de impostos alcança um determinado patamar, em vez de aumentar a arrecadação do governo, gera queda da arrecadação. Por quê? Porque leva as empresas a informalidade, gera sonegação, ou seja, gera vários mecanismos que acabam prejudicando o país. Alguns impostos, em vez de diminuir a arrecadação dele, a arrecadação aumenta. Por quê? Porque você ajuda na formalidade, você incentiva as empresas a trabalharem da forma correta. Isso é benéfico para todos. Eu fiz uma conta rápida aqui. Se você for comprar, por exemplo, um relógio de R$ 200, você vai pagar R$ 94,50 só de impostos. Ou seja, quase a metade do valor é de impostos. Realmente chama muita atenção, o que deixa todo mundo bastante revoltado. O que? Carga tributária aumentando cada vez mais. É um imposto novo atrás de outro, o governo federal vem e fala que está com as contas quebradas e quer aumentar ainda mais, enfiar a goela abaixo, novos impostos. Mas fica fazendo acordão depois na Câmara, aumentando o verbo, aumentando o repasse para os deputados para que eles livrem a cabeça de governo corrupto que está lá presidindo o nosso país. É realmente bastante revoltante, por isso que a gente acaba ficando muito nervoso quando fala de impostos sempre aqui no nosso SBT Interior. Não, né?